Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti São Paulo, prazer Eu sou o tio do Duarte, Miguel Tu deves saber para que é que nós estamos aqui, certo? Para comprar a escola, não é? Calma, primeiro nós viemos visitar o spa, saber como é que é tudo, se tem potencial, se não tem, depois logo se vê O que é que vocês estão a fazer aqui dentro? Não sabem que esta é uma zona reservada só ao pessoal Rolando, este senhor... Cala-te! Qual foi a parte da pergunta que eu fiz e vocês não entenderam? São eles que querem comprar a escola Eles... São um casal? São namorados? Coisa do André e do Duarte, sim Eles precisam de um lar, estava Maita, por favor não digam-se isso Eu tenho que dizer E vocês têm que se mentalizar que eu não vou passar desta noite Não, eu não quero saber desta porcaria para nada A escola está à venda com tudo incluído Equipamento, carteira de clientes Dívidas, principalmente as dívidas Olha lá, isso é que já não é muito simpático Mas qual é que é o estado das finanças da escola neste momento? Eu não vos vou mentir, não é bom Mas eu acho que se eu me afastar daqui vocês conseguem revitalizar o espaço Estou com medo, pão Estás com medo? Medo o quê? O que tu achas que as pessoas vão dizer quando virem dois homens a abrir um negócio juntos? Olha Miguel, não sei, provavelmente vão dizer, sei lá, somos dois bons amigos, por exemplo Eu não te vejo como um amigo E as pessoas vão reparar nisso e vão começar a mandar bocas, já sei como é que é E outra vez essa conversa é sempre a mesma conversa, mas o que é que isso interessa? O que é que interessa aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer ou o que pensam? Mas que bocas, que bocas Miguel! Aliás, tudo o que se está a passar connosco é completamente indecente Pois é Miguel, mas tu já pensaste assim também Como já, mas... Mas arrependo-me Bem, ouve, o mais importante é que tu queres ser feliz, ser verdadeiro contigo mesmo Independentemente daquilo que as pessoas possam pensar O mais importante na vida é isso Miguel É ser feliz É, não é? Recordações Folhas secas pelo chão, dia de chuva no verão, recordações já perdidas E como é que isto é hoje? Ah, lento, praticamente parado A falta mesmo é relançar a escola E tu tens algumas ideias sobre como fazer esse relançamento? Sim, já tenho algumas É? Então isso é ótimo Até porque nós vamos querer falar contigo sobre essas ideias Nós precisamos de alguém que perceba do negócio E que nos ajude nos primeiros tempos E nós... Achamos que tu és a pessoa ideal para isso Sim Ah, é verdade, o Paulo e o Miguel passaram aí Eles levaram a dossiê com os dados da escola? Levaram Ah, boas notícias, é disso que eu gosto Rolando Olha, não me quero estar a meter Mas porquê que não esperaste por eles? Sabias que eles vinham, não sabias? Não sabia, mas custa-me muito falar sobre a venda da escola Mas eu compreendo Construíste um sonho e agora estás a desfazer tudo, não é? Mas eu sinceramente até prefiro fechar o negócio e recomeçar mais uma vez Eu não te queria falar sobre este assunto antes de recuperares totalmente Mas tu vais ter que saber Porque é uma coisa para afetar o nosso futuro Da tua família, do shopping A Alice está grávida E ela insiste que o filho é do Fernando Por que é que a vida não me deixa? Cair nas garras da inveja A Alice está grávida Por que é que a vida não me deixa? A Alice está grávida Por que é que a vida não me deixa? D ‫ Obrigado.